Salve galera, estou de volta Vamos então para mais uma aventura Procura de mais uma casa abandonada Olha o capoeirão que tem por aí Caminhei aqui bastante também no meio do capim da mata Não tem estrada, não tem nada Segundo as informações que teve Que tem uma casa aqui Duas pessoas no carro se suicidaram Ou se encorcaram Aí disse que depois a casa ficou De um jeito que ninguém conseguia mais vinho aí Opa, se quer parar na casa Ali está a casa Olha como está no meio do mato Ixi Maria, ali tem formiga Morceguinho não tem aonde não chega Olha lá Nesta casa Me falaram Que de noite nem pensar Nesta casa Parece tudo que é tipo de fantasma Olha que sinistra esta casa Galera, não é bacana? Nossa Se eu tivesse uma casa Se eu tivesse uma casa dessa Se eu tivesse uma casa dessa eu ia morar aí Não ia querer nem saber de assombração ou não assombração Eu acho que moreu, moreu Mas eu estou procurando as casas que falam que é assombrada Que o povo comenta Não é o que estou falando Mas Falo também porque o pessoal Comenta ali Que bacana É isso aqui dá para dizer o que? Uma cabana, um chalé Mais ou menos isso aí Vou dar uma Conferir da oradora Não sei Se está aberto Como é que está Por que ainda está tudo fechado Aqui a parte do fundo então Nossa Um lugar Paraíso O lugar é idíaco O lugar é idíaco O lugar é idíaco Show de vídeo E ali Pode ver galera Só tem mata Não tem estrada Não tem trilha Não tem pique Não tem nada Talá se pode ir lá tomando conta Lá em cima Olha o capinzalho 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 Vamos ver a parte de baixo Não tem como Como chegar lá É muito Muito mato Olha aqui tem até uma uma fruteira um pé de fruta tal de ameixa vamos ver se tem uma fresta aí para uma cedinha entrar olha a entrada ali como é que tá quanto tempo que eu acho que não tem ainda caraca velho tem até geladeira a janela tem uma correntinha vou botar por cima a porta ali tem um cadeado se dá para entrar por aqui a melinha é baixinha opa tá chegando canal do morceguinho a gente olha uma pia bacana é um show de vídeo caraca velho tem um balcão bonito ainda deixaram ali abandonado olha só vou fechar aqui para a galera ver melhor não é bacana isso aí ó vândalos não levaram embora que não quiseram aqui tem uma geladeira é pequenininho chalezinho mas tem bastante tralha ali tem uma escada ali tem uma escada sobra lá em cima vai dar um chego lá só porque ninguém se enforcou pessoal tem medo de morar aí aqui tem uma escada com proteção divina vamos subir mais uma um degrau de uma casa abandonada segundo dizem que é assombrada vamos para lá opa ote op cruze caraca velho é mas essa me assustei até sei lá como é que deu esse barulho caiu coisa aqui uma área fazer o que? quanto fantasmas não me atacarem lá passa um asfalto de lá tem que vir de a pé até quieto é só capoeira toda essa capoeira que vocês estão vendo aí galera vai chegar aí e de lá de baixo não cheguei ver esta este chalé aí caraca mas foi assustador o barulho o o o o o o o o e aí é uma cama a cama de casal aqui uma janela abrir para você ver opa nossa balançou tá louco tá balançando tô no segundo piso aqui o negócio aqui tá balançando galera credo eu acho é isso que tá derrubando as coisas ó chalé aí tá tá balançando mesmo e dizem que morava aí duas pessoas não sei se foi o casal se enforcaram e aí ficou desse jeito e aí é muito legal bonito lugar e aqui de certo era o quarto e o op ó 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 e aí o estralo quando dá o estralo abre as tábuas e fechar um pouco as mal aí e aí mas é bacana visão lá fora ó galera acordar de manhã e olhar a natureza aí e aí A gente tá caindo as partes lá de cima, não dá para parar muito aí, galera. O assombração, ou tá caindo porque tá, o sualho tá apodrecendo. Nossa, vai sair até ficar aí assustado, um barulho ali, numa casa aí. A parte do foro não tá podre, mas tá sacudindo. Que eu vejo com essa pilastra aqui, o eucalipto. Ó, tá, tá bem solto. Ih, esse aí eu acho que não vai ficar muito tempo. Tá solto o barato. Eu acho que as partes embaixo, deve ter apodrecido. Aí ficou solto. Então, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Agradecendo a todos que deixam seus comentários. e a todos que estão inscritos no canal do morceguinho. Você que tá chegando agora, dê uma força aí no canal. Deixa o seu inscrito para o canal seguir à frente, galera. É isso aí então, até a próxima aventura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.